Estamos no ar com mais um Pode Prozear, vamos falar de sorrisos, tem coisa melhor que sorriso, sorrir com confiança, né? De verdade. E o seu sorriso aí, tá em dia? Você sabia que muita gente ainda hoje usa dentadura? Vamos conversar sobre isso com a doutora Jéssica Galbiati, da Estúdio Oral Good, que está aqui conosco. Doutora, obrigada pela participação. Obrigada, eu que agradeço. Então, eu fiz essa pergunta pra ela, quando a gente estava aqui trocando uma ideia sobre o assunto da entrevista, eu falei, doutora, ainda tem muita gente hoje em dia que usa dentadura? Tem, Manu. Inacreditável, né? E muita gente ainda que tem a famosa dentadura. E também a prótese removível, que é a PPR. O paciente perde alguns dentes e ele repõe, colocando e tirando essa prótese pra se alimentar, pra dormir, pra tudo. Ela estava até me mostrando, porque eu não conheço essa prótese removível, essa PPR, né? Isso. Ela estava me mostrando que aí, como tem um... Às vezes perde um dente de cá, um dente de cá, e aí vai ter essa ponte ali, né? Pra encaixar um e outro. Muitas vezes a pessoa tem um negócio que fica no céu da boca, assim, enorme, né? Que deve ser incômodo e não deve ser higiênico, né, doutora? Porque imagina a pessoa comer com aquilo ali. Muito, Manuela. Machuca e incomoda muito o paciente, porque, pensa comigo, é um metal ali na boca do paciente. Trazendo uma ponte entre um dente e o outro que foi perdido. Isso incomoda, acumula material, que é resíduo de alimento ali por baixo, e fica incomodando o paciente. E aí a saída pra isso é implante, né, doutora? Que, assim, a gente tem que falar a respeito disso, porque muita gente precisa de fazer ou na boca toda, ou um dente, ou outro, e às vezes fica protelando isso por medo. Muita gente tem medo, né, doutora? Mas é simples. É medo, Manuela. Acha que o valor vai ser um valor muito acessível e muito... Inacessível, mas na verdade é acessível. E na verdade é acessível. Então o paciente acha que vai ser um valor exobertante e não vai dar pra ele fazer. E não é assim. O valor do implante dentário hoje é muito acessível pros pacientes. Isso, essa questão do valor do implante ser muito caro foi há muito tempo atrás, né, doutora? Porque hoje é uma coisa muito mais simples, né? Isso, se você pega uns anos atrás, que era mais difícil, tinha menos profissionais e tudo mais, era ainda um campo que a odontologia tava conhecendo? Era mais caro, era mais restrito. Agora a gente sabe que o implante dentário, ele tá com um valor bem legal. O paciente consegue fazer. E vamos falar então sobre o implante. Como é que é, doutora? Por exemplo, eu sou uma paciente que... Vamos começar do começo. O que que leva as pessoas a não terem os dentes na boca? Pode ser um impacto ou a falta de escovação, que hoje em dia, essa é uma realidade de pessoas mais velhas também, não é? Que antigamente não tinha tanto conhecimento em relação à escovação. Isso. Se a gente pega uma faixa etária ali, dos 45 anos pra cima, geralmente, pessoas que moraram em fazendas, locais distantes da cidade e tudo mais, e tinha uma dificuldade de ir até o dentista. E antigamente tinha muito dentista prático também, né? Que o paciente ia, às vezes tinha uma carizinha ou nem tinha nada no dente, saía tirando todos os dentes. Arrancava, que pecado isso, né, doutora? Arrancava todos os dentes. A gente vê muita história de pacientes que perderam todos os dentes. Sentaram na mesa, na cadeira do dentista prático e com 15 anos, 17 anos de idade, era tirado todos os dentes. Eu conheço gente que sentou na cadeira reclamando do dente do lado direito, o dentista começou a conversar, arrancou do lado esquerdo. Tem também. A pessoa voltou o dente correndo. Brincadeiras à parte, essa era uma realidade, graças a Deus não é mais hoje, né? Graças a Deus não é mais hoje. Evoluiu muito o tipo de atendimento, como é abordado esse paciente. Então, todo aquele receio que o paciente tinha, a gente consegue tirar. Porque é um procedimento muito simples, o implante dentário. Eu brinco, às vezes, com o paciente que fazer um canal ou alguma outra coisa, às vezes ele vai demorar um pouco mais até do que o implante. Então, eu quero falar sobre isso, porque aí existe a maneira, a possibilidade de você, paciente, implantar um dente só, dois, enfim. Quantos você precisar, que seja a boca inteira, você vai conseguir fazer. E aí tem o nome que é protocolo de carga imediata. O que é isso, doutora? Bom, vamos lá. Isso daí é a novidade, não é todos os lugares que fazem. O que é a carga imediata? Quando o paciente perde todos os dentes da arcada ali, parte superior ou parte inferior, a gente vem colocando de quatro a seis implantes. E nesses implantes, a gente fixa uma prótese interiça ali, que vai repor todos os dentes. Como que é feito o procedimento? Hoje a gente faz a cirurgia do paciente, já faz a moldagem dele. E dentro de quatro a sete dias, no máximo, a gente já entrega tudo fixo para o paciente. Então, deu ali o prazo de finalizar o tratamento dele, que é no máximo sete dias. A gente não pode passar desse tempo, senão tem que aguardar mais de quatro meses para colocar. Por quê? Porque o organismo, ele começa um processo de inflamação ali, de recuperação óssea. Então, a gente tem que realizar essa carga imediata antes do sete dias. Quando você fala, a gente faz a cirurgia, não entendo nada disso, tenho certeza que muita gente está nos acompanhando também. Eu imagino assim, o paciente chegou lá sem nenhum dente na boca. Que cirurgia é essa inicial que é feita? É a cirurgia para a colocação do pino, é isso? Isso. É pino? Fala. Isso, que é os pinos dos implantes. Então, é uma cirurgia de uma hora, uma hora e pouquinho, é super simples. A gente faz com anestesia ali no local só. Não precisa de sedação, de nada disso. A não ser que o paciente tenha muito medo. Se o paciente tem muito medo, a gente consegue fazer uma sedação para que ele durma e acorde só na hora que finaliza. Mas a cirurgia coloca os pinos ali, super simples. Não tem nenhum risco. O pessoal com diabetes, pressão alta, pode fazer. Pode fazer tranquilamente. A gente pede todos os exames, tudo certinho. E aí, depois molda os dentes, já curvido com a arcada dentária de cada paciente, né, doutora? Isso tem que ser respeitado. E aí, depois, em sete dias, então, já colocou, tá de sorriso novo. Tá de sorriso novo. Gente, olha que praticidade. Viva a modernidade, viva a tecnologia, né, doutora? Sim. E aí, a pessoa que usa, por exemplo, a dentadura ou essa outra prótese aí que é removível, fica tendo que tirar e colocar todos os dias, por exemplo, quando vai dormir, né? Sem contar, como você disse, do incômodo, às vezes sente dor, às vezes junta comida, pode dar mau cheiro. Com o implante não vai ter preocupação nenhuma, não tira mais, virou dente. Virou dente, é do paciente ali. Claro, uma vez ao ano, a gente pede para esse paciente estar retornando na clínica. A gente dispara a fusa, grosso modo, falando essa prótese, porque ela é parafusada nesses implantes, remove ela, faz a higienização, o acompanhamento certinho, coloca no paciente e volta. Olha só a maravilha. Mas é aquela consulta rotineira que nós, qualquer pessoa mesmo que não tenha o implante, tem que fazer pelo menos uma vez ao ano o dentista, né? Isso mesmo, não é? Não é isso? Uma vez ao ano é mais. Se todo mundo fizer. Ah, o acompanhamento ali de seis, seis meses, no mínimo uma vez ao ano, tá tudo ok. É isso, tá vendo, gente? O ideal de seis em seis meses, né? Pra ficar tudo mais certo. Agora, doutora, o paciente que precisar de fazer, por exemplo, um só, um dente, também tudo certo, mais simples ainda, né? Mais simples ainda, só que não dá pra gente fazer a carga imediata. Por quê? Como é um pino só, a força da mastigação vai totalmente naquele local. Então, a gente faz essa cirurgia, aguarda três a seis meses, depende do tipo do paciente, do tipo ósseo ali dele na hora da cirurgia, e aí vem e coloca a coroa do dente, né? Que é o dente. Ou seja, pra colocar todos os dentes ainda mais rápido do que um só por causa dessa questão da mordida, né? Isso. E porque tem que preservar o dente que já é saudável, o dente que já é da pessoa, né? Isso mesmo, Manu. Agora, doutora, se você parar pra pensar assim, né? No geral, a gente tem mais pessoas mais velhas, né? Que fazem isso. Deve ter muita gente que deve ter vergonha, né? Às vezes, assim, de procurar por um implante, ela tava até me contando o caso de paciente que às vezes chega, a família nem sabe que o paciente usa dentadura, por exemplo. Mas vamos supor que, vamos supor, eu tenho filhas pequenas e caiu, teve um abalo, isso abalou a raiz do dente, lá na frente vai ficar aquele dentinho escuro e tudo mais. Uma saída vai ser essa, o implante, por exemplo? Isso. Se não tiver mais jeito da gente conseguir recuperar essa raiz desse dente, é o implante. Não precisa ter vergonha, eu sempre falo pros pacientes, a gente tá ali pra isso. Se não tivesse, como que a gente ia fazer também? Então, não tem que ter a vergonha do dentista falar assim, nossa, eu não consigo tirar minha prótese na frente de ninguém. A gente tá ali pra isso, é uma consulta pra isso, né? Como é que é o pós-operatório dessa cirurgia? Principalmente dessa cirurgia maior, né? Que a gente fala da carga imediata de todos os dentes, porque muita gente te escuta falar, não, dá anestesia, você não vai sentir dor. Não, você sai em sete dias, maravilha. Só que aí deve ter gente que pensa assim, ai, mas eu vou sentir dor depois, como é que vai ser o depois? Você vai tomar muito sorvete, deve tomar, né? Toma. Ai, que delícia. Então, pronto, já tem um lado positivo, tô brincando. Mas como é que é, doutora, tranquilo o pós-operatório? É um pós-operatório tranquilo, Manu. Claro, o paciente tem que usar as medicações que a gente passa, tem que fazer o repouso ali dois, três dias, fica mais quietinho, sabe? Não que ele não possa fazer nada, mas fica mais quietinho, não ficar andando muito e tudo. Então, ele fazendo tudo certo, não tem dor, não tem incômodo todo, não incha, porque a gente faz todo um protocolo de atendimento pra ele ter. Não, e os cuidados de medicação e de repouso, digamos assim, né, do pós, são os cuidados de qualquer outra cirurgia, né, doutora? A gente tem que parar pra pensar que é simples, mas é uma cirurgia. Então, tem que ter, assim, um cuidado, né, uma prudência. Agora, doutora, outra coisa que eu queria saber é qual que é a durabilidade, assim, você já me disse que com um ano a pessoa vai lá pra fazer a limpeza e tudo mais, mas esses dentes ali que foram colocados, eles ficam pro resto da vida, por exemplo? Vamos lá, Manu. Então, os implantes é pra serem feitos pro resto da vida, tá? Então, a gente leva muito em consideração o tipo de implante que tá fazendo ali pra dar uma qualidade pro paciente, porque existem qualidades diferentes de implante. Então... Eles são feitos de quê? Os implantes de titânio. Tá. Material, o mesmo material que quando a gente põe uma prótese na perna, alguma coisa do tipo. Entendi. Então, um implante legal, bem feito ali, a gente, ele é pro resto da vida. Então, parte da prótese, pode ser que ali com uns 10 anos você tenha que trocar, mas só os dentes da prótese. Então, aquela parte cirúrgica, uma vez só. A parte cirúrgica é a parte que coloca o pino, né? Isso, isso. E aí, então, esses dentes, eles são pra durar a vida toda se a pessoa tiver cuidado. É claro, né, doutora, que são de titânio, você pensa, nossa, né, um material incrível, coloca em prótese de perna. Mas você não vai sair por aí mordendo em castanha dura, fazendo aquelas coisas que a gente não faz com o dente normal da gente, né, doutora? Que pode quebrar. Isso. O implante em si, não. Ele osso integrou, acabou. Você fez um implante legal, bem feito, e osso integrou, acabou. Agora, o dente dessa prótese que é colocada sobre os implantes... Tem que tomar um cuidado maior. Mas você vai poder comer normalmente, ter alimentação, você passa a ter uma força de mastigação muito grande que o paciente, às vezes... Isso muda até a fala do paciente. Muda demais. A fala, a força de mastigação dele muda totalmente. Deve mudar a estrutura do rosto, né? Às vezes a boca tá mais murcha, porque se não tem os dentes, murcha a boca. Na hora que você coloca o dente correto. Porque a mastigação influencia até aqui, né, naquilo que a mulherada adora, né, o contorno do rosto. Então, se você não tem força de mastigação, você vai afinando o rosto, né? Você vai afinando, você vai caindo. A gente fala que o olho vai afundando, porque tá tudo ali, o componente do rosto ali, né? E aí você tendo essa força, essa confiança pra mastigar, né, com segurança de volta, influencia em tudo. Influencia em tudo. Você muda a vida da pessoa totalmente. Pra pessoa fazer, por exemplo, todos os dentes de cima, quantos pinos são em cima? De quatro a seis pinos. Isso vai variar muito do tipo ósseo que o paciente tem. Ou seja, não é um pino pra cada dente, que a pessoa pensa, nossa, vou furar. Quantos dentes a gente tem? 20. Perdi a fonte. Não, não vai furar tudo. Não é em cada dente, né? A gente vai de quatro a seis implantes. Vai depender mais disso. Ah, então é bem mais fácil, né? É bem mais simples, né? Isso mesmo. E aí, por isso, essa possibilidade de fazer com tanta rapidez assim. Isso mesmo, Manu. Protocolo de Carga Imediata. Então, se a pessoa quiser, só pra gente reforçar lá na Estúdio Oral Gur, vocês fazem, porque é preciso antes, né? Saber se a pessoa tem a gengiva saudável, né? Se tá tudo certo ele com a saúde da pessoa. E vocês fazem muitos desses exames, inclusive lá, né? Isso mesmo, Manuela. A gente faz as radiografias, a panorâmica que o pessoal sempre pede pra fazer no centro. Fora, a gente faz tudo lá na clínica. E já avalia por um completo paciente. Exatamente. Então, doutora, obrigada. Adorei saber seu protocolo de carga imediata pra você aí que tá nos acompanhando, né? Às vezes você sofre com a dentadura, sofre com essa outra prótese. Ou um dente que, né, você não tem, te incomoda. Tem gente que muda o jeito de viver, né, doutora? Às vezes tem uma falha aqui, por exemplo. A pessoa vai sorrir, a pessoa tampa o rosto. Não é? Não tem muito isso? Tem muito isso. Você deve ter histórias assim no consultório. Tem muito, Manu. E às vezes o paciente tem alguma coisinha e ele não se dá conta de que ele tá segurando o sorriso. Então, o paciente, você vê que ele vai sorrir, ele trava ali. Aquele sorriso em cima. Ele vai conversar, ele trava ali. E ele vai deixando passar, acostuma com aquilo, né? Não é pra acostumar. Não pode, não pode. Você tem que acostumar, sorrir, ó. Sorrisão. Mas tem que ser melhor que sorrir bastante, né, doutor? Não sorrisinho como o dela aqui, ó. Pra você ficar com um sorriso assim como o dela, é só buscar a Estúdio Oral Gojo. Doutora, muito obrigada pela participação aqui conosco. Obrigada, Manu. Foi um prazer tê-la aqui mais uma vez. Eu que agradeço, Manu. Este foi o nosso Pod Proziar de hoje. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.